Assim começam todas as histórias. Era uma vez, dois rapazes, duas vozes, uma doença única. Estão preparados? Estão mesmo preparados? Daqui a instantes, ritmo, cor, luz. Daqui a instantes, não vai conseguir resistir. Não vai conseguir parar. Mas, nenhuma outra criação. Ao vivo, agora, os Némanos. Por favor, vamos lá, o Némanos! É isso, é isso, é isso, é isso, é isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu quero que já o princípio de uma gente não ganhou. Eu quero que já o princípio de uma gente não ganhou.